Que horas são, Prata? Quer dizer, que horas são, Kátia? 8 horas e 5 minutos. A Coelba mandou uma resposta sobre a falta de luz, nós comentamos aqui ontem, a falta de luz que aconteceu anteontem na região de Pituba e Amaralina. E sobre os possíveis danos elétricos aos equipamentos. Obrigada, dona Coelba, pela resposta. Vou postar no blog do Bahia Noir, na íntegra. Inclusive, o telefone para quem precisa recorrer em relação a equipamentos ou afins. Coisas assim, viu? E também o motivo da interrupção da energia elétrica. O que eles dizem a respeito desse problema. E na próxima segunda-feira, dia 20, às 11 da noite, os 5 candidatos ao governo da Bahia vão estar em um debate. Frente a frente, cara a cara, na sua TV Itapuã. Veja. Há menos de um mês das eleições, ainda são muitas as dúvidas de quem vai votar no dia 3 de outubro. Eu estou com dúvida ainda, né? Quais são as dúvidas normalmente? Principalmente para governador. Se a gente pegasse uma lista, fizesse uma lista, colocasse tudo que eles falam, e eles cumprissem a metade, seria bom. Muitas vezes nós temos essa dificuldade de entender o que eles estão querendo fazer, ou até mesmo de confiar na palavra deles. Nas eleições deste ano, somente na Bahia, 983 candidatos vão concorrer a cargos legislativos, estaduais e federais. Outros sete disputam ao governo do Estado. Mas em meio a tantas opções, não é fácil para o eleitor conhecer as ideias, propostas e o histórico político de quem vai comandar a Bahia nos próximos quatro anos. Atenta ao momento político, a TV Itapuã Rede Record promove na próxima segunda-feira, a partir das 11 da noite, o debate com os candidatos ao Palácio de Ondina. Participam cinco deles, cujos partidos têm representação na Câmara. Jax Wagner, Gedel Veira Lima, Paulo Souto, Marcos Mendes e Luiz Bassuma vão ficar frente a frente por duas horas. No estúdio, farão perguntas uns aos outros e serão questionados por jornalistas convidados. Nas ruas, o eleitor já definiu assuntos que gostaria que fossem abordados. A condição de educação é prioritária. Direito à defesa da mulher. Combate às drogas. Este cientista político vê o debate na TV como uma importante ferramenta no processo eleitoral. O debate é uma oportunidade imperdível para que se possa politizar a discussão. Para que coloque na ordem do dia a política, que é a grande ausente do horário eleitoral. Então não esqueça, segunda-feira, 11 horas da noite, na tela da TV Itapuã. Eu não perco o debate da Record, estarei colado na televisão. Para você é importante? Claro, com certeza, né? Eu só vou poder votar se eu souber realmente as propostas. Falou e disse, amiga. Se todo mundo pensar assim, hein? Tudo vai dar certo, com certeza. Vamos agora à agenda dos candidatos ao governo do estado para hoje. O candidato da coligação A Bahia tem pressa, Gedel Vieira Lima, faz campanha no interior nesta quarta-feira. À tarde faz carreatas em Rio de Contas e Livramento de Nossa Senhora. Às oito da noite faz comício em Brumado. O candidato Jacques Wagner, da coligação para a Bahia seguir em frente, faz cinco carreatas. Pela manhã vai estar em São Félix do Coribe e Santa Maria da Vitória. À tarde em Tabocas do Brejo Velho, Serra Dourada e Santana. Marcos Mendes, do PSOL, dá entrevista para a Record News TV Cabralha à tarde. Depois reúne-se com lideranças locais. O candidato Paulo Souto, da coligação A Bahia Merece Mais, grava programa eleitoral pela manhã. À tarde viaja para o município de Prado, onde faz carreata. À noite participa de outra carreata em Itamaraju. Sandro Santa Bárbara, do PCB, viaja para Itabuna, onde será entrevistado pela Record News TV Cabralha. Luiz Bassuma, candidato do PV, dá entrevista para uma emissora de televisão ao meio-dia. Às sete da noite participa de uma sabatina com universitários. Agora eu quero saber, do Pele Vermelha, Walter Lima, por que os índios não fazem a dança da chuva? Se ele vai fazer a dança do gol. E aí, sai ou não sai? Vamos às notícias do esporte com ele, com Walter Lima. Pele Vermelha, bom dia. Me diga uma coisa, como é que seria? Mostra aí uma possível coreografia para a dança do gol, vai? É isso que ele pediu para fazer, ele me colocando na situação. Não, não, esse King Kong ao vivo para todo o estado, não. Quem entende de futebol é você. E que o tamanho GG é com você, rapaz, aonde? Quem entende de futebol é você. Ele faz ou não faz, minha gente, a dança do gol, porque como pele vermelha que é... Quem tem que fazer a dança do gol hoje à noite é o atacante júnior, se conseguir se recuperar a tempo. Ou o Schwenk, se entrar no lugar dele. O lateral egídio que está voltando ao time titular. Enfim, o time do Vitória todo, de preferência, contra o Ceará, tem que fazer a dança do gol, porque... Que fase, viu? É melhor não fazer dança nenhuma para não chover também, viu? Que fase, que fase. Pois é, Dani. O Vitória tenta dar hoje um passo a essa fase de nhaca, vivida pelo clube. E vai ser contra o irmão nordestino, o Ceará, lá da nossa querida cidade de Fortaleza, que também está patinando na tabela, é 12º colocado. O time rubro-negro tem uma mudança e aguarda a recuperação de um jogador para estar definido. Bastou o ambiente do Vitória mudar para Egídio voltar ao time principal. Afastado do elenco desde a crise pessoal, com Toninho e Cecílio, o lateral esquerdo é o titular, na posição contra o Ceará. Agora entrar dentro de campo, dar o melhor e mostrar que é aquela vagalhinha. É claro, o jogador não gosta de ir para a reserva. É normal, acho legal, temos 10 anos junto com ele, mas a gente sabe que o futebol é seriedade. Seriedade, a gente tem que sempre trabalhar para guardar a posição. Cabe a Egídio segurar a posição e o Léo também. Anderson Martins, Biafra, todos eles segurando, o Alisson segurando, porque tem gente sempre querendo lugar de alguém. Outra mudança no time só vai ser confirmada momentos antes da partida. Júnior nem esteve em campo. O atacante vai ser avaliado ainda nos vestiários para saber se pode jogar. Schwenk é quem vai ficar na expectativa. Caso o colega não jogue, ele vai ser o homem de área hoje à noite. Na primeira vez que Vitória e Ceará se enfrentaram no Brasileirão, o Vovô se saiu melhor, 1 a 0. Devolver a derrota vai ajudar o rubro negro baiano a se afastar do risco de entrar na zona de rebaixamento. Temos cinco jogos, se não me engano, sem vencer. Tem jogos já sem vencer em casa também. Então, é importante estar somando pontos no Brasileiro, ainda mais jogando em casa. Esperamos que a torcida compareça e venha incentivar o time para a gente conseguir pontuar no campeonato. Porque não podemos ficar sem pontuar no campeonato como o Brasileiro, que é um campeonato que é difícil. Pois é, Dani, a gente tinha falado ontem que o Figueirense iria jogar pela Série B do Campeonato Brasileiro e que toda a nação tricolor tinha que fazer aquela corrente positiva para dar alguma coisa de errado, né? E não é que deu? Pois é, rapaz, a 22ª rodada da Série B teve início na noite de ontem. O Santo André está lá na parte de baixo da tabela, bateu o Paraná por 3 a 1. E o Figueirense, líder do campeonato, perdeu em casa para o América Mineiro por 1 a 0. O Gude preso com esse resultado, Daniela, o tricolor baiano pode chegar à liderança do campeonato caso vença a Ponte Preta em Campinas. Bom resultado esse, viu? Está todo mundo no Fazendão agora fazendo uma corrente positiva para dar tudo certo. Só que vai ter alguns desfalques, viu? O Baiano vai contar com o Rogerinho e com o Moraes para a partida decisiva contra a Ponte Preta. O técnico Márcio Araújo disse que vai poupar o Moraes dessa partida, quer que ele esteja melhor fisicamente para que ele possa retornar à condição de titular. O time segue treinando e fazendo as contas para voltar à elite do futebol. Na vice-liderança da Série B, o Bahia agora vive um momento curioso no campeonato. Além de fazer os resultados que interessa, os jogadores se ligam também no desempenho dos outros times. A gente procura sempre saber dos outros resultados, né? Para saber como está andando na tabela. Então, acho que os resultados estão vindo, né? Mas o mais importante é que alguns resultados também estão favorecendo a gente. Nas contas do Bahia com mais 27 pontos, o acesso para a primeira divisão estaria garantido. Falam oito vitórias, né? Muitos dizem que se a gente ganhar todos os jogos aqui em casa, a gente sobe. Mas nós temos que estar sempre buscando. Jogo a jogo, cada dia a vitória vai diminuindo. Se são oito, o próximo jogo são sete. Então vai assim, a gente está buscando isso. Por isso, atenção total no jogo contra a Ponte Preta no sábado. O adversário é concorrente direto. Jogo de seis pontos, né? Se a gente criar oportunidades, sair na frente da ponte, com certeza a gente sai com resultado positivo que a torcida da ponte está um pouco impaciente. E como está aí paciente, Daniela, é só fazer um 1x0, o pessoal lá no estádio Moisés Lucarela já começa a gritar burro com o técnico da Ponte Preta e por aí vai. Então a esperança é de que o Bahia jogue bem, né? E apesar de ter esses desfocos, mas tem um time bem entrosado. Se repetir essa escalação, o Jael volta, o Rodrigo Grau volta. Então já são duas boas opções para o ataque, dois homens de referência lá na frente para dar trabalho para a defesa da macaca. Oh, graças a Deus! Eu espero que o Bahia é que esteja com a macaca e que dê... Seria muito bom essa liderança da Série B para premiar o torcedor tricolor, né? Para a nossa torcida. Eu tenho dois convites, eu sei que ela está mandando dar tchau, mas eu tenho dois convites. Para fazer uma aula de Taekwondo, vou botar até as fotos do treinamento que eu tenho feito. É um incentivo ao esporte. O esporte é fundamental, gente, para a vida. E segundo, você tem a grande oportunidade que eu vou lhe oferecer agora de ir para o Balanço Geral nos bairros no Daniela Móvel. É pegar ou largar? Vai comigo para o Balanço. Amanhã, então, Massari, meu filho, amanhã não, sábado. Eu vou falar com minha corretora de seguro para fazer um seguro de vida bacana, aí eu vou. Viu? Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Bom dia a todos. Está vendo o que quer dizer, dona Cátia, que eu estou convidando, dando a honra dele andar no Daniela Móvel, ir para o Balanço Geral nos bairros especial em Camaçari. E ele ainda está me vindo com essa... Tudo bem, se quiser ir comigo, não vai também, não, mas eu vou. Oh, graças a Deus, eu não perco, eu não sou besta, todo o Balanço Geral nos bairros, eu estou lá. Em Camaçari, então, região linda da nossa cidade, na linha verde, repare. Veja aí os detalhes na reportagem. O palco está sendo montado no estacionamento em frente à prefeitura de Camaçari. Os técnicos garantem que as instalações vão ficar prontas bem antes do evento. Pode ficar tranquilo que quinta-feira vai ficar tudo pronto, para sábado acontecer o evento. O Balanço Geral especial vai repetir a fórmula dos programas anteriores realizados fora do estúdio. A população vai ter acesso a serviços prestados pelos parceiros da TV Itapuã Rede Record. Atendimento médico odontológico, assistência judiciária, lazer e entretenimento. Tudo gratuito, a partir das 8 horas da manhã. O apresentador Raimundo Varela comanda a festa ao lado de Zé Eduardo e dos comunicadores da emissora. Eu quero deixar um abraço para vocês, todos nós aqui já estamos prontos para essa luta. São 12 horas de trabalho, começando às 8 da manhã e vamos parar, se possível, às 8 da noite, para atender você de Camaçari. Durante o evento, o público tem a diversão garantida com atrações musicais para todos os gostos. Os moradores de Camaçari esperam o Balanço Geral especial com ansiedade. A gente tem o documento, vai ter a banda também, que vai curtir a banda também, entendeu? É só alegria. Brincar na paz. A gente tem o documento também, que é necessário, né? Para o trabalho. Isso aí, meu amigo. Tudo o que você precisa. Diversão e serviço. Obviamente, no Balanço Geral nos bairros. A programação todinha no itapuãonline.com. Ah, e daqui a pouco, caso nojento, rapaz. O homem é acusado de abusar da própria irmã. Ele com 20, ela com 11 e a menina com problemas mentais. Olha aí. É um trechinho da fala dele e também a sonora da vizinha que denunciou, a fala da mãe, tudo isso. Daqui a pouco, todos os detalhes desse caso estarrecedor, em Pernambués. Viu? Agora vamos às imagens da Torre da TV Itapuã ao vivo. Ô, má bonitão, que beleza, né? Ô, graças a Deus, a gente vive numa cidade linda, não é não, gente? Imagens ao vivo do bairro de Ondina, em Salvador. O céu continua encoberto, o tempo segue nublado. De acordo com a previsão do tempo, a ideia é essa mesmo. Mínima, 21 graus, máxima 27. Voltamos em instância.